O acidente envolvendo quatro veículos aconteceu no cruzamento da rua Raimundo Cantuária com Daniela, no bairro Lagoinha, na zona leste de Porto Velho. De acordo com informações apuradas pela polícia militar, um homem que conduzia uma caminhonete seguia pela rua Daniela e teria cruzado a rua Raimundo Cantuária, que é preferencial. O motorista do veículo Saveiro, que seguia pela Raimundo Cantuária, não conseguiu frear e acabou batendo na lateral do carro e a caminhonete acabou capotando. O veículo S10 acabou batendo em outro veículo que estava parado na rua Daniela. Outro carro, que também estava na rua Daniela, acabou sendo danificado. Com a batida, uma mulher que estava como ocupante do veículo S10 acabou ficando ferida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros veio até o local e encaminhou a vítima para o pronto-socorro da região. As imagens são dele, Edinaldo Quequer e o Cavalcante para o Balanço Geral.